Rota Nordeste Combira Rodrigues, Oferecimento Casa da Cópia, Shopping de Artesanato Mãos de Arte, Ótica Potiguar, Pipa Aventura, Restaurante Caxangá em Pipa, Natureza Tour e Barraca do Tonho em Barra do Cunhaú, Complexo Capiba, Piscina e Construção. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia pra você ligadinho aqui no Rota Nordeste, estamos chegando sabadão de verão e a gente, claro, pra te fazer companhia, te mostrando o melhor que a nossa região tem pra te oferecer. E não poderia ser diferente, a gente tem mais é que aproveitar todas as belezas e as potencialidades da nossa linda e encantadora cidade do sol Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui com esse visual belíssimo do Morro do Careca em Ponta Negra, com essa vista maravilhosa aqui do Aquária Natal Hotel, esse espaço fantástico, uma super dica pra você que tá querendo aí já aproveitar o seu final de semana, sair do conforto de casa e vir pra cá que eu tenho certeza que você vai adorar, é isso mesmo. Então hoje o nosso programa vai ficar por aqui mesmo, a gente vai conhecer muitos atrativos dessa linda e encantadora cidade do sol, que encanta todos que por aqui chegam e a gente que mora aqui tem mais é que aproveitar. E você das outras cidades também, vem pra cá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Natal é o destaque do Rota Nordeste de hoje, que só está começando. O verão chegou e com ele muito sol e alegria na capital Potiguar. O Rota Nordeste de hoje vai levar você para conhecer os encantos de Natal. E ainda vamos conferir os agitos das noites de verão no litoral norte. Então fique ligado que o Rota Nordeste só está começando. A cidade que nasceu no mar e caminhou pelo rio, segue seu destino preservando o passado e pensando no futuro. Abençoada pelos três reis magos e iluminada pelo sol o ano inteiro. Sejam todos bem-vindos à capital do Rio Grande do Norte. E o principal ponto da colonização de Natal é aqui, o lugar onde eu estou agora, na Fortaleza dos Reis Magos. Bem, pra nos contar qual a função da Fortaleza dos Reis Magos na colonização da cidade do Natal, eu estou aqui com o Manuel, ele que é guia aqui da Fortaleza e que está sempre recebendo as pessoas e explicando um grande monumento que significa muito aqui para a colonização da cidade do Natal, né Manuel? Exatamente, com certeza. Pois naquele século XVII, os holandeses e franceses estavam colonizando o litoral brasileiro. Como os portugueses chegaram primeiro, construíram a Fortaleza para proteger a capitania do Rio Grande. Podem encontrar o Marco de Touros, que é um dos documentos mais antigos da América, está conservado aqui na Fortaleza dos Reis Magos. Tem um pouco da história, que é o principal, né? Falando da invasão holandesa, da história da cidade do Natal, os canhões originais da época e toda a história no grande resumo. Estou achando muito bonito, bem preservado, assim, as coisas e tudo. A orla, bem bacana, o pessoal bem, assim, receptivo, né? Uma coisa bacana. Muito bom, o Forte mesmo. Eu tinha vindo aqui há três anos atrás, tanto eu quanto a minha esposa. Gostamos muito, agora trouxemos a minha sogra e a nossa sobrinha para conhecer. Bem bacana mesmo. Parece maravilhoso. E aqui o Forte. Também gostei da história, é a história do nosso passado, né? Primeira vez, maravilhosa, muito bonita, muito educada o povo daqui. E nós estamos vindo a uma excursão de Cuiabá, né? Com, aliás, 52 pessoas e todo mundo gostando. E a gente sempre vem ao Nordeste e Natal vai ficar em primeiro lugar. Música E seguindo a nossa rota aqui pela nossa linda e encantadora cidade do Sol, agora eu encontro aqui com meu amigo Fernando Bezerril, ele que é o secretário da cidade a partir de agora e que vai dar continuidade a um trabalho que ele fez antes em cuidar muito bem da nossa cidade linda, junto com o Podemos de Fal e com todos os parceiros que apostam e acreditam nessa cidade como um verdadeiro destino turístico, um destino de charme, um destino que não pode faltar. Acredito que na vida de todo ser humano, que pelo menos uma vez na vida tem que visitar e conhecer Natal, não é, Fernando? Sem nenhuma dúvida, Bezerril. Eu quero dizer, você dá a minha alegria de estar no seu programa, sabe? A minha honra, né? De estar, voltar ao seu programa. Momento que Natal precisa realmente, sabe? Ser encarada com muita seriedade, certo? Com muito trabalho. Ontem nós recebemos, ao terceiro dia útil de trabalho nosso aqui na Secretaria de Turismo, todos os presidentes de entidades, né? A Bávea, a Brasel, a BH, a Fé Comércio, o Marcelo, o Heróis, né? Todas as figuras importantes que fazem o mundo maravilhoso do turismo e do comércio da nossa cidade, para me dizer que não só tinham assinado aquele documento, referendando o meu nome, como estavam ali, para juntos nós iniciarmos um trabalho. E eu resumi para ele que a coincidência boa de nós estarmos abrindo naquele mesmo dia um espaço dentro da Secretaria para trazermos as cinco universidades do Rio Grande do Norte, as duas, a federal e a estadual e as demais privadas, para montarmos um conselhão e junto com as entidades, nós juntos traçarmos uma linha reta, objetiva, porque o tempo é, sabe, nós temos um ano e meio da Copa, a gente sabe que capacitação, quem planta capacitação colhe desenvolvimento e a nossa responsabilidade é muito grande. Nós firmamos ontem com o presidente da Fé Comércio, Marcelo, com o SEBRAE, certo? E com as universidades, um pacto de... Essa casa tem uma estrutura de um bom auditório, certo? Somado à estrutura existente do Sistema S, nós entendemos, como eu disse agora, que quem planta capacitação colhe desenvolvimento. Dizer a todos os jovens universitários da área do turismo que tenham seus projetos nas gavetas, tragam para a Secretaria do Turismo de Natal, que é Turismo e Desenvolvimento, e nós vamos colocar numa comissão que esses projetos que forem contemplados terão seus honorários pagos pelas nossas parcerias, certo? E vamos ter uma fábrica de projetos com você, universidade. Um bom projeto seu, vem para a mesa, vai para uma comissão e ele terá lá na ponta, certo? O efeito multiplicador, né? E irá se concretizar. Quero parabenizar você, eu tenho admiração por você já há um tempo, né? E convidar você para entrar nessa tropa de elite, que é recuperar Natal. Estamos juntos nessa e com certeza você que está nos vendo agora, agarre essa oportunidade e venha junto com a Secretaria de Turismo e com a Prefeitura de Natal fazer Natal realmente acontecer. E essa cidade que é linda e encantadora, encanta todos que por aqui chegam, Então a gente com certeza tem mais, é de que tem orgulho mesmo de ser natalense. Sejam todos bem-vindos a Natal. De redinha, ponta negra, maracajal, vou sonhando, vou sonhando, traje de papo. De redinha, ponta negra, maracajal, vou sonhando, vou sonhando, traje de papo. Cavalcando as dunas, transpondo o mar, senhor. A terra do sol, beleza sem rival, não há nada igual. Natal, como eu te amo, como eu te amo, Natal. Natal, como eu te amo, como eu te amo, Natal. O Rota Nordeste volta em instantes. Sejam bem-vindos ao Mãos de Arte. Em nossas lojas, distribuídas em três pavimentos, o melhor do artesanato e da cultura do Rio Grande do Norte e do Nordeste, como rendas, bordados, redes, cerâmica, souvenirs, mimos para todas as idades e ainda peças de artes e decoração exclusivas, assinadas por nossos artistas. Mãos de Arte. O maior shopping do artesanato do Nordeste. Para quem procura rapidez e qualidade em impressão gráfica, a Casa da Cópia é o endereço certo. Dispomos de um grande acervo de produtos gráficos, impressão digital e comunicação visual, cartões de visita, panfletos, banners, adesivos e convites. Trabalhamos com cópias e impressões coloridas e em preto e branco de plantas e projetos de arquitetura. Faça-nos uma visita. Casa da Cópia. Gráfica rápida com prazo e qualidade. Rua Mossoró, 354 Petrópolis. Venha conhecer a encantadora praia de Barra do Cunhaú, no litoral sul do Rio Grande do Norte. Aqui você vai ficar encantado com toda a exuberância da natureza, no passeio de barco da Natureza Tour, pelo Rio Cunhaú. E para apreciar os sabores dos frutos do mar, a tradicional Barraca do Tonho é um endereço certo, com tempero caseiro e famosa por ter o melhor peixe da região. Tudo numa belíssima paisagem de encher os olhos. Barra do Cunhaú espera por você. Oferecimento Natureza Tour, 8432414262 e Barraca do Tonho, 8432414231.